Com licença, é o Vaira Bekos? Sim, senhor. Eu sou o Will Coroft. A sua filha me pediu para passar por aqui e falar com a senhora. Oh, meu Deus. Eu pensei que fosse o delegado que viesse me pegar. Tá tudo bem, Cassie. Pode ir para casa agora. Até logo. Eu tenho o chá pronto. Não quero uma xícara? Ah, sim, senhora. Então, entrei. Tá bom de açúcar? Está ótimo. Eles vão me expulsar? Ah, a Priscila disse que a senhora tinha uma folha de papel dando-lhe a terra. Eu tenho. Eu posso dar uma olhada? Vou pegar para você. Obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para que eu ia fazer isso? Ele está seguro aqui. E aí está o nome do Sr. Jonathan e o nome da irmã dele, a Srta. Hannah. Ela assinou o papel também. Eu trabalhava para a Srta. Hannah antes. Mas agora ela está velha e doente. Quando ele deu isso à senhora? No dia de Natal, em 1940. E o Sr. Holt disse por que queria que a senhora ficasse com a terra? O Srta. Jonathan me deu isso também. Logo que as crianças nasceram. E essa aqui é para a Priscila. E essa aqui é para o Daniel. Daniel é um professor agora. Ele ensina no... no colégio Washington. É um deus de ouro. Por que ia lhe dar ouro? Ele costumava vir aqui quase todo dia. Sempre trazendo perus, frutas. Ele também botou luz elétrica. Mas depois... Ele parou de vir. Quando as crianças começaram a crescer. Por quê? Porque eles são... São dele. Priscila e Daniel. E os dois filhos são meus e do Sr. Jonathan.